Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Ernesto e hoje a gente vai tá falando sobre 10 coisas que você precisa saber sobre Hogwarts Legacy antes do jogo ser lançado. Então, já senta aí sua onda na cadeira e assista esse vídeo até o final, porque com certeza algum desses itens dessa lista vai chamar muito a sua atenção e você vai precisar saber disso antes de começar o jogo. Então, vamos à lista. Hogwarts Legacy será um jogo single player, então não espere que você vai acabar jogando esse jogo com alguns amigos de vocês até uma possível atualização mais pra frente que a gente espera muito que tenha um quadribol, duelo e um jogo desse tipo junto com outras pessoas. Mas, até lá, se contente com o mundo vasto de Hogwarts e suas missões, suas aventuras que vão estar sempre disponíveis pra você nesse mundo mágico. Então, torna muito cuidado com todas as decisões que você vai tomar, porque elas vão acabar pesando na sua história. Número 2, Hogwarts é um lugar muito grande, então que tal você descobrir um pouco mais da história desse castelo que é muito famoso, né? Então, você vai ter um livro que vai estar acompanhando você nessa jornada, então você vai ter que buscar as páginas desse livro pra descobrir mais da história de Hogwarts. Número 3 dessa lista, você vai poder escolher a sua casa pra competir, né? Dentro de Hogwarts. Exatamente, eu falei a palavra competir, não fico muito surdo, né? Então, talvez teremos dentro de Hogwarts uma competição que acontece anualmente, que é a competição pela Taça das Casas. Você vai conseguir ganhar pontos pra sua casa que você escolheu no começo do jogo e no final do ano, quem sabe, né? Você acaba sendo o campeão. E já sobre o enredo, a gente já sabe, né? Que vamos ter repilhões, goblins, opção mágica, mas um outro ponto que eu acabei notando nos trailers, até o último que lançou agora recente, é que muitos dos bruxos, né? Estão perseguindo as irmãs fantásticas, exatamente. Talvez seja uma das histórias principais pra esse universo, né? Então, teremos que procurar alguns animais que são espécies raras e acabar cuidando deles. A gente já sabe que vai ter um lugar específico pra isso, mas eu vou aprofundar um pouco mais no decorrer dessa lista. Já aproveitando a deixa da última lista, né? No caso, a gente sabe que o mundo bruxo vai ser um lugar muito grande, então a gente vai ter maçouras pra estar viajando por esse lugar. Mas, como eu comentei antes, né? Vai ter alguns animais fantásticos que a gente vai acabar salvando, igual o hipobrigo. E a gente só sabe que ele é um dos transportes, né? Então eu acredito que a gente vai conseguir desbloquear ele no decorrer do jogo, né? Enquanto a gente vai salvar ele, ele vira realmente um parceiro para carregar a gente. Mas, será que vai ser só ele? Comenta aí nos comentários, né? Pra gente saber, talvez, quais planes podem estar aparecendo aqui durante o jogo. E não se esquece de se inscrever também no canal. Com certeza, a sua ajuda vai ser muito importante aqui pra gente estar crescendo cada vez mais. E como a gente vai estar em Hogwarts, a gente terá aulas, exatamente. Não é uma coisa que vai faltar, né? A gente já sabe muito nítido isso, né? Mas, as aulas que a gente vai ter vão influenciar diretamente em toda a gameplay do jogo, né? Então, se você for pra aula de Herbologia, você vai ter algumas plantas, né? Vão estar te ajudando no combate. E também, pra questões de fazer poções, né? Então, você aprimorando todos esses pontos, vão conseguir deixar cada vez mais poderoso dentro desse mundo bruxo. E enfrentar os seus inimigos, né? Então, fique atento às aulas e não perca nenhuma. Já no início do jogo, a gente já consegue customizar o seu personagem. Mas, se caso ele não ficou exatamente do jeitinho que você queria, não fique triste. Você vai ter outras oportunidades até em Hogsmeade, aonde você vai conseguir customizar o seu personagem, trocar a aparência dele, né? Acredito que não toda ela, mas pelo menos um penteado você consegue estar trocando. Hogwarts é um lugar muito grande, eu não canso de citar isso. Mas, pra frisar bastante essa informação, eu vou citar alguns lugares que você vai conseguir estar explorando já no jogo. Hogwarts, esse já é um lugar muito grande, então, toda a escola, você vai conseguir visitar o campo de quadribol também, o lago negro e a floresta negra. Com certeza terão missões muito legais em todos esses lugares. E, ressaltando, quem joga no Playstation vai ter uma missão exclusiva em Hogsmeade, aonde terá uma loja assombrada. E, depois disso, vai ter alguns benefícios dentro do jogo, né? Então, fique atento aí, pessoal que está jogando no Playstation, pra não perder essa missão. E, já aproveitando pra falar um pouco de combate, o jogo terá mais de 20 feitiços pra gente estar conseguindo explorar dentro do jogo, né? Sendo algum deles, algum só, para exploração. Igual Reparo, igual Akio. Então, a gente pode estar falando vários aqui, mas, alguns desses seriam só para exploração. E o último item da lista, né? Mas, espero que você tenha ficado até aqui. E, se você ficou com mente, né? Que a sala precisa é o lugar mais legal de todos e aonde você vai passar a maioria do seu tempo dentro do jogo. Decorando a sala precisa, cuidando dos seus animais fantásticos, melhorando os seus itens e dando aquele upgrade, né? Nos feitiços que você já aprendeu no decorrimento das aulas. Pode ser que tenha mais segredos, né? Até porque tem um alfa doméstico que vai estar te acompanhando ali. Então, provavelmente, ele vai passar algumas missões pra você. Mas, é tudo assim, meio turbo. A gente ainda não tem muita informação em relação a isso. Mas, o principal é que a gente vai se divertir muito, cuidando muito do nosso espacinho que a gente vai ter dentro de Hogwarts Legacy. Bom, o jogo vai estar muito hypado, né, galera? Então, se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, né? Pra estar trazendo mais informações pra vocês. Assim, que tiverem mais informações no jogo, ele chega no dia 10 de fevereiro. Então, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Porque, aqui da minha parte, eu vou estar muito atento a todas as informações do vídeo-jogo. E vou estar trazendo pra vocês em primeira mão. Então, galera, eu vou indo nessa. Valeu, falou!